Então estou me embelezando, vou fazendo os meus pezinhos, esse pezinho aqui está todo direitinho, mas esse pezinho que está na água está com uma unha quebrada, bem ferrada. Olha esse pé lindo de morrer, que a Juju acabou de fazer. E é nessa unha que ela está cortando agora do outro pé, que eu estou com um pequeno probleminha, um pequeno grande probleminha que nós vamos resolver. Então o pé está quase pronto, ela vai passar a base agora. E aí a gente vai lá para aquele pé que está precisando do help, que é esse pezinho aqui, pezinho, pezinho eu estou de sacanagem, né Juju? Então é essa unha aqui. Ai que nervoso. Essa unha aqui também está rachada, ó. Essa também está quebrada. Está vendo aí? Vai cortar ela? Vou. Então são duas unhas quebradas e uma unha decorada. Essa unha aí que ela está mexendo é uma unha que está com problema. Também está quebrada pelo sapatilho de ponta de balé. E ela está mexendo, eu estou sentindo que a minha unha ia se mover, simplesmente. Está suja. Não, não. A pessoa que você já compre que já é uma família. Não, não é uma unha. Não, não. 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 O que é isso? Olha o tamanho. É quase a metade. Caraca. Isso de vácuo que ficou na unha, né? Que ela meio que colou. Ai, ai, ai. Colou não. Colou não? Ela tá solta? Tá quebrada. Aqui, meu. Caraca. Que loucura. Fiquei sem unha, gente. Não, tira a parte e leva pra tirar. Pô, lógico. Tem que crescer, né, Ju? Não adianta ficar esse pedaço de unha aqui. É. Impedindo a unha nova de crescer, né? E até machucando depois. Agora não for descendo, vai cortando. Ai, meu. São Jesus Tati, os pés de uma bailarina, tá vendo? Façam balé, meninas. Mas cuidem dos seus pés. Eu, graças a Deus, tenho a minha que cuida dos meus. Se não fosse ela, tava lá escada. Ó, outra unha. Num nível de fracasso muito grande. Excesso de treinos. Por um lado é bom. Por outro lado, trai suas consequências. E a consequência é essa aí que você tá vendo, ó. Minhas quebradas em lugares variantes. E, posteiramente, ocasionando, principalmente, dessa unha aqui. O dedão só se quebra mais embaixo do que tá ali. Mas é difícil. Só se eu deixar a unha grande. Não tenho deixado a unha grande, por experiência. O dedão só se quebra em um lugar aqui, né? É inacreditável. Relevez. Agradeço aos relevez. Os maravilhosos relevez. Os chás-mães, os echa-pés. Agradeço a eles. Essa aí não tem nem como cortar, né, Juliano? A do pé, né? A do dedão. O que é? Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí você passa da personalidade. O que é por isso? Eu não sei. Ele só passa uma brokenagem. Vamos ver lá. Abra tarde. Boa noite. Ai. Ai...